E aí galera, beleza? Megazord aqui para mais um vídeo para vocês e hoje estamos aqui no Minecraft, que faz muito tempo, muito tempo mesmo, desde a última vez. E eu estou jogando aqui um servidor de survival games, são tipo Hunger Games, só que não é o Hunger Games que vocês devem estar acostumados, e o jogo está rodando meio travado, porque essa área aqui meio pré-jogo, ela é meio bugada mesmo, ela deixa o jogo meio devagar, mas é tranquilo, né? E vamos ver quais mapas que a gente tem para voltar, vai dar Breeze Island, que é o número 3, então eu vou dar um barra volt 3, e é o seguinte, nossa, 8 votos, tá bom, vamos jogar um Breeze Island então para vocês, e enquanto isso eu vou falando para vocês o seguinte, Bom, eu lembro que, eu lembro não, eu sei que eu disse para vocês que eu ia dar uma parada com o canal e tal, mas esse vídeo que eu estou fazendo agora não significa necessariamente que eu estou voltando com o canal, eu estou fazendo um vídeo mais para mostrar esse jogo aqui que é o que eu ando jogando ultimamente, porque, eu já explico o porquê, mas principalmente também para falar sobre os meus planos futuros aí, mas se bem que eu vou fazer um vídeo em breve para falar melhor disso, né? Vocês podem ver que eu estou jogando aqui com gringos, eu vou deixar o link na descrição de como você pega os servidores, e é assim, você entra no servidor, o jogo acaba de começar, né? Você entra, você fica nessa sala aqui, sei lá, lugar que você não pode destruir os blocos nem nada, você vota aí nos mapas, no caso vai ganhar Breeze Island, e é isso aí, daí você começa o jogo e vai, tipo, aparece um contador, né? Para você começar e tal, quem jogou Jogos Vorazes, quem já leu Jogos Vorazes, quem já viu o filme Jogos Vorazes, sabe como é que é, ele é bem fiel às regras do filme, tem lá, são 24 jogadores, tem a cornucopia no meio do negócio, aí você pode pegar itens na cornucopia, no caso, eu acho que eu não vou para a cornucopia quando começar o jogo, e eu vou mostrar para vocês aí, ó, Breeze Island está ganhando, vai começar o jogo provavelmente daqui a alguns 20 segundos, E, então é isso, e eu sempre quis jogar Hunger Games, no último vídeo aí do canal, o último vlogzinho temporário, vocês viram, eu falei sobre Hunger Games, e eu achei esse server aqui de Survival Games, e eu gostei pra caralho, eu achei mais legal até que o Hunger Games normal, e eu acho que esse vídeo, aí ó, 10 segundos até começar o jogo, beleza, e eu acho que esse vídeo vai ser um pouco editado sonoramente, né? Muitos de vocês podem dizer que é igual ao estilo de vídeo de alguns youtubers que existem, mas eu digo pra vocês que eu não estou copiando ninguém, porque essa é uma ideia minha, que eu já tinha para um projeto para o canal, e eu vou falar isso nos próximos vídeos que eu fizer de vlog, então vamos ver de que distrito eu sou, chamando um GL aqui, eu sou de distrito 8, aí tem a cornucopia, aqui tem uma ilha, vamos lá então, ah, o cara falou para a time, ok, ok, 10 segundos para começar, Eu vou fugir da cornucopia, eu não vou para a cornucopia, tem muita gente mirando para lá, vou para cá, vazei, 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 sai, 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 o cara está indo para o mesmo direção que eu, o cara está indo para o mesmo direção que eu, caralho, caralho, ai, eu tenho que, ah, nossa, eu tenho que tipo, ai meu Deus, eu esqueci, ah, droga, 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 ah, o cara conseguiu chegar, o cara conseguiu chegar, já era, já era, Sai, megasão, sai, megasão, sai, megasão, sai, megasão, sai, megasão, sai, megasão, o cara está ficando no baú, o cara não sabe onde é que ficou o baú, ah, tá, ai, tem um baú aqui, tem um baú aqui, tem um baú aqui, ai, já morreu alguém, tá bom, vamos lá, tá bom, peguei um baú aqui, vamos ver, deixa eu dar um F5 aqui, maroto, o cara não está vindo atrás de mim, isso é bom, o cara chama time, tipo, ele pede para fazer time, logo no começo da parada, tá ligado, Tipo, e isso é bizarro, porque não tem como a gente fazer time, aqui também não vem ninguém ainda, então eu vou abrir esse baú aqui, opa, veio algumas coisas aqui, tá, beleza, eu vou deixar esse machado aqui em primeiro, porque esse machado aqui pode ser útil, aí tem um cara ali que saiu com armadura, tá, o cara que estava lá na coisa, então beleza, então eu fugi da cornucopia, na verdade, aquela ilha lá, tem baús, né, esse mapa aqui, ele funciona da seguinte forma, Você vai encontrando baús ao longo do mapa, né, e vai encontrando itens nele, aí tem alguém me seguindo aqui, e parece que essa pessoa está com uma espada, tá, 20 pessoas morreram, agora eu vou correr para cá, e vou tentar pegar o mais rápido possível o baú que tem aqui, né, nessa coisa submarina aqui, é tipo uma tartaruga submarina, E tem aquele cara me seguindo, mas ele está pelado, agora que eu estou vendo que ele está mais perto, ele não tem nada na mão, e se ele vier me bater na mão, é muita burrice dele, porque eu tenho alguns itens e tal, e a única coisa que você pode quebrar, o único bloco que você pode quebrar nesse jogo, é o... São as folhas... Ai, 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 nossa o cara vem daqui, caraca, meu Deus, meu Deus, são as folhas e o... Nossa, eu ganhei um peixe, caralho, o único bloco que você pode quebrar são as folhas e eu não sei o que mais, calma aí, a grama, tá, beleza, 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 o cara veio, nossa, o cara, eu não vi o cara ali, caraca, velho, o cara estava ali embaixo, De onde ele veio, maluco? Ali, o cara está indo descer ali, vai morrer, provavelmente, ele pegou uma espada, olha só, ele pegou um barco, é, realmente, o cara não tinha pego, mas ele, ele não, ele não matou ainda, Chegando na ilha, estou, vou parar de olhar para eles, não, não vou, não morreram ainda, pelo menos eu estou recuperando a vida, o dano que eu também, nossa, caralho, velho, que susto, o cara podia ter me levado tão fácil, Eu tenho alguns itens valiosinhos aqui, hein, eu tenho comida e tal, isso é uma coisa valiosa, eu espero que ninguém tenha vindo até essa ilha ainda, Então, como eu estava falando, algumas pessoas, ah, podem achar que, tipo, isso é copiar alguns youtubers que já usam edições sonoras em seus vídeos, com isso eu digo músicas de fundo e tudo mais para dar um clima, mas eu sempre achei que vídeos de Minecraft ficavam sem graça, assim, esse tipo de edição, Sim, eu pensei em fazer isso, uma época, mas jogando Minecraft mesmo, não ia ter graça mesmo, porque Minecraft não dá mais aquela emoção que deu em uma época já remota a nós, E, olha, aqui temos itens, hein, aqui temos itens, beleza, ninguém lutou ainda aqui, então o que a gente vai fazer é manter isso aqui aqui, Isso aqui a gente vai manter para cá, para cá, para cá, para cá e para cá, beleza, aqui a gente vai manter carne também, Então a gente tem agora um isqueiro, que é uma coisa que vai ajudar no PVP, e aqui, por enquanto, eu acho que é só esse baú que temos, né, aqui por fora, Depois, subindo ali, a gente vai encontrar mais baús, e nessa ilhazinha aqui, como ninguém veio nesse baú aqui de fora, eu acredito que eles podem não ter vindo ainda aqui, Então eu vou encontrar o baú que está aqui em cima, né, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona o esquema das mortes, Depois que você morre, você vira uma espécie de fantasma, você pode perambular pelo mapa, olhar os outros jogadores, e falar num chat com outros fantasmas, digamos, né, O problema que isso gera, a desvantagem que isso gera, é o fato de que você pode se comunicar com seus amigos durante o jogo, né, e no Skype, Então, por exemplo, alguém morre, outra pessoa pode ficar falando com ele no Skype, e falando sobre onde estão os inimigos e tudo mais, né, Então eu acabei de descer essa ilha aqui, agora a gente pode ir, a gente tem que ir atrás de mais recursos, porque a gente está muito fraco, Eu sei onde tem ali, ó, vocês estão vendo que ali tem umas vinhas, e uma abertura lá no topo, um retangulhinho assim, uma coisa de dois blocos de altura, Lá, eu sei que tem uma armadilhazinha, olha, oito pessoas restantes no jogo, lá eu sei que tem uma armadilhazinha, que você entra numa jaula e fica preso lá, né, dentro daquela jaula, É uma boa forma de você se proteger se você estiver, é, tancudo, né, se você quiser durar até o deathmatch, Deathmatch acho que eu já falei, não, não tinha o que falar, né, enfim, o deathmatch é quando sobra três pessoas no servidor e vocês são jogados de novo na arena pra se matarem, é basicamente isso, Você pode subir aqui, basicamente, vir pra cá e apertar aqui esse botão, que não dá pra fazer com o machado, então você aperte esse botão, Você vai ver que vai abrir essa arena aqui, aí vai abrir uma outra porta ali atrás e você pode, se você correr, você pode entrar e acabar parando num lugar ali meio, meio, meio zoadex, né, Mas eu não acho que isso é uma coisa legal, porque você fica impossibilitado de, de, de agir, a menos que alguém vim e te soltar, Que foi no caso aí de uma partida que eu tava jogando, é, esses dias aí, e o cara veio me soltar e pediu parceria comigo e eu acabei traindo ele, sim, Mas eu traí só porque távamos no deathmatch e aí tem muita gente que chega no deathmatch e, opa, deu uma bugada aqui no meu minecraft e aqui temos um baú que eu sei, Aqui temos, é, crafting table e o forno, tá, a gente tem um ferro, se eu tivesse mais um ferro eu podia fazer uma, uma fornalha, uma fornalha não, Ai, uma fornalha, deixa eu só fazer uma sopa, pronto, a gente tem uma sopa então, eu podia usar o graveto pra, pra cozinhar, mas eu não vou, sabe por quê? Porque eu vou usar pra fazer uma espada quando a gente tiver alguma coisa, aqui a gente pode subir, né, a gente tem um graveto aqui, graveto, tem um baú aqui, A gente tem um relógio aqui nesse baú, que deixaram, então significa que ele já foi lutado, porque não spawnam só com relógio, Eu tô ouvindo barulhos, eu tô ouvindo barulhos, tá bom, eu tô num lugar muito descampado, muito desprotegido e a chance de eu morrer aqui é grande, Ah, Mega, is that you? Yes, here, tá, o cara que pediu a parceria tá aqui, Where are you? Tá, o cara tá falando que ele tem um amigo ali, mas que não é pra eu matar, mas eu não sei onde é que ele tá, Eu não faço a mínima ideia de onde é que ele tá, Eu não faço a mínima, não tô vendo o nome dele, ah, ali ó, tem dois, cara, isso aqui são, será que são os caras? São eles? São? São eles, beleza, 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 O cara que me pediu parceria, tá bom O cara falou pros caras no spawn, beleza, tem caras lá Need food? Need food O que o cara me deu? Thanks Vamos lá Ele me deu aqui um capacete, uma bota e um peitoral, olha só Vamos lá então, essa é a espada que eu tenho Tá, ele falou pra gente ir pro spawn E... ai Tá bom Eu já tô começando a arranhar a armadura que o cara me deu Ai, 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 ai Tá bom, agora a gente vai pular aqui Tá Nossa, tô tomando muito dano, cara Tá bom Vamos lá pro spawn, o cara tem uma coisa de diamante Eles, a gente tá num timinho então de três aqui Com uns gringos, os gringos aqui são muito fáceis de você fazer timinho com eles E você pode acabar enganando eles, mas eu não seria louco de fazer isso porque, né, eu sou, tipo, eu sou dependente deles E no caso o cara tem uma espada de madeira aqui com ele, né, coisa que seria útil E o cara me deu Opa Thanks Tá, pelo menos o cara me ajudou me equipando, né E isso foi muito bondoso da parte dele Hum, eu posso comer essa sopa aqui Anyone have a clock? On the chest Opa Os patrocinadores reencheram os chests E eu acabo de pegar aqui um bagulho de, de, um arco Comida Eu vou, eu vou estocar um pouco de comida aqui Fora desses gringos Porque esses gringos aqui são muito perigosos Hum, o cara pegou a, 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 a coisa de diamond I will search other chests I will search other chests Beleza, eu vou procurar mais chests aqui Porque a gente tá muito maroto E a gente tá no spawn agora Eu tô me sentindo o povo do Do Dos jogos vorazes do livro 2, né Do filme 2 que vai estrear esse, é, esse ano e tal Eu vou, então Eu despistei aqui os gringos temporariamente Pra procurar um pouco mais os baús Que a gente vai encontrar aqui, né, ao longo do jogo e tal Isso aqui perto, ah, aqui temos um baú É, aqui eu sei que tem um baú Que provavelmente não tinha sido coisado ainda Mas aqui a gente tem mais sticks E eu posso ir pra um lugar que tem uma crafting table Ali é uma trap, tá, caso vocês não tenham percebido E aqui eu vou fazer também o nosso Mushroom soup E o cara tem, os caras tem duas espadas de diamante O meu esquema, é, o melhor esquema que eu posso fazer É me armar contra eles Também tendo uma espada de diamante Porque, ah, bem, isso é uma coisa meio óbvia Ah, pra acontecer, né E aí, caso também não sobem três players Naturalmente, ocorre o deathmatch, né E os players são, são jogados no deathmatch Pra se matarem, né Eu acho que não, não foi explorada ainda essa ilha aqui Por isso que eu vou atrás dela Opa, 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 opa Ah, o cara tá, tá vindo aqui Tá, o cara, o cara é amigo Ah, flecha E um stick, tá bom Ah Here What Here Oh, thanks Tá bom O cara nos deu aqui uma, uma, uma bota Uma bota, não, uma calça Né E, ah, ele deu mais alguma coisa Pra nós Né, então vamos procurar aqui uma Mais coisas, né Eu vou pra ilha Ou eu vou pra aquela casa Onde tem as paradas Eu vou pra aquela casa Onde tem as paradas Que é aqui, se eu não me engano É aqui mesmo E eu vou Eu vou craftar flechas pra mim Porque flechas Serão úteis ao longo do percurso, né No caso, a gente ainda tem aqui Seis players Precisam morrer mais três Pra gente ir pro deathmatch Eu tô com uma armadura considerável Já dá pra eu dar um bom dano nos caras E eu vou subindo aqui, então É, a gente foi Nossa A gente chegou na casinha marota aqui Opa Não, o que o cara tá fazendo, cara? Bom, enfim Vamos usar aqui a nossa crafting table Porque eu não tô interessado no conteúdo do baú E sim no que eu tenho aqui De crafting table E a gente tem aqui, então Nove Flechas, né E o cara acho que não sabe Que tem um baú aqui Ou ele veio? Não, ele não veio E aqui a gente tem Uuuuh Uma maçã dourada Isso é muito útil E a gente vai guardar esse peixe aqui A gente vai deixar isso aqui Essa pena a gente vai guardar E aqui a gente tem um iron Que a gente pode guardar Ok Então vamos lá Agora o cara falou pra gente descer, né O cara tinha dito Come on E eu vou então Olha, lá embaixo tem um cara Eu vou pular aqui Ah, os caras tão descendo lá Então eu vou pular aqui Na aguita Bem de boas Bem de boas E o cara vai fugir E eu vou tentar pegar ele no arco De longe E vamos lá Vamos na caçada do maluco aqui Cadê o cara? Cadê o cara? Ih, eu errei a minha flecha nele A primeira flecha A segunda flecha também Porque esses gringos lazarentos Tem lag dos infernos Ih, 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 Ih Nossa, eu tô errando todas as flechas Caralho O cara pediu três irons 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 Pronto Três irons Beleza É exatamente o que eu tenho Olha, temos baú aqui E aí o cara agradeceu Beleza Parece que a gente tem mesmo um time A gente não tá traindo Um ou outro E eu tô sem flecha Aqui Ah, eu precisava de mais flint Pra fazer mais Mais pedra Então eu vou pra onde agora? Agora eu acho que eu vou seguir então Em direção a essa ilha aqui O cara foi pro barco pirata Provavelmente esperando encontrar algum item lá Eu vou seguir em direção a essa ilha Olha, tem um baú aqui Tem uma Hum Interessante, hein? Aqui temos lava Puts Provavelmente Hum, tá Eu não vou ali Porque uma das regras desse jogo é A ganância acaba com as melhores Com as melhores pessoas, né? Então Isso é difícil Temos cinco pessoas Mas dois precisam morrer Sendo que eu tô em time de três Então a gente precisa matar o Mafo 369 E o Andy 163 Pra gente conseguir ganhar A gente vai pra um deathmatch E aí no deathmatch É cada um por si, basicamente E eu vou perder, com certeza Mas Essa é uma partida que eu tô durando E eu fiz um time aqui Aí, cinco tributos Andy acabou de morrer O Andy 163 acabou de morrer E a gente acabou de subir aqui Bem marotamente E eu Não Eu caí É E pronto Temos três tributos apenas Caraca Eu tenho 60 segundos Pra começar o deathmatch E subir ali No Ali Ali Né? No caso Ali no topo do Do vulcão E tentar pegar alguma coisa Um pouco melhor Do que eu tenho aqui Nesse exato momento O que é meio impossível De acontecer Porque eu não acho Sinceramente Que é essa a saída Do vulcão Que eu tinha que Porque não é esse o lado Do vulcão Que eu tinha que ir Realmente não é esse o lado Do vulcão Que eu tinha que estar indo Por isso Por isso eu estou oficialmente Zoado E é isso aí Temos nós três só E vamos pro deathmatch Então Eu vou Eu vou Eu vou na base da flecha Eu acho que dez segundos Até começar Então eu vou Eu vou pegar o meu arrow Aqui E vou Eu já vou preparar Ok Já estamos então Preparados para o deathmatch Vai ser a batalha final Vamos lá Se eu for atacado Vamos lá Aí Filho da mãe 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 Eles vão me pegar primeiro Porque eu sou Morri Morri Tá bom Eu fui o segundo Aparecer Para o negócio O que é bizarro Eu não esperava por isso O cara perguntou como Eu fiquei na esperança De que ele iria Fazer alguma coisa diferente Mas enfim Não foi o que aconteceu Mas então é isso Esse aqui foi o survival games Para vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Até que durou bastante Eu estou já numa parte De uns 15 minutos Eu acho Eu vou tentar deixar um vídeo Bem legal de assistir para vocês E vocês falam O que vocês acharam Desse formato E dependendo do que vocês acharam Eu vou trazer mais vídeos De uma outra forma Vocês vão ver Eu vou fazer outro vídeo Depois falando disso Mas apenas Curtam esse E digam o que vocês acharam Nos comentários Que é Uma coisa muito importante E basicamente é isso galera Então quando você morre Você fica assim As pessoas não podem te ver Você também não pode destruir blocos Quando você clica Você é teleportado para um player E é basicamente isso agora Eles vão ficar fugindo Até acabar o deathmatch E é isso aí Aí depois que você Aí ó Quando você ganha Acontece isso Daí aparece quem ganhou Eba E é isso aí galera Então eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado E até os próximos vídeos Tchau Tchau